Agora, pegar um programa pra dar pro Rassum apresentar... Ai, Sônia Abrão, eu não entendi. Ele é ótimo na atividade dele, ele é um grande profissional, ele fez muita gente ali, já fez filme que é sucesso total, mas pra apresentar o programa, nem ele tá feliz ali, né? Ele tá preso ao roteiro. É, ele tá preso ao roteiro, ele não é ele, é uma coisa assim... Ele tá lendo o TP. Tem a cara dele e é outra. Tá lendo o TP e olha... Sabe, não é um nome, né, que se pudesse assim... A Paola, que foi contratada com todas as honras, com forma de substituta de Ana Maria Abraga, aquela coisa toda, ela mal abre a boca. Eu não entendi também. Sabe, o pessoal tava achando que ela seria apresentadora. Ela, claro, contratou, é isso, é um programa de culinária, ela deitou e rolou, ela arrasou no Masterchef, foi de lá que ela veio, veio de lá que o Brasil inteiro passou a conhecê-la. E ela é uma personalidade, ela comunica, ela tem presença. Tem anunciantes, que é o que é como queria. Tem anunciantes, sabe, entende tudo, é claro, né. Agora, ela fica escondidinha, o Hassum, que não tem nada a ver com essa história, tá lá comandando, ah, o pessoal não gostou não, né, gente. É uma sequência de equívocos, né. Se você pegar, pessoal, esse horário do domingo, ele tá ficando quase como aquele horário mardito, que a palavra é forte. Que ninguém dá certo. O Pipoca da Ivete, um fiasco. Zigzag Arena, o bolinho que se estiver assistindo vai cair pra trás. Nem ele quer falar, da Fernanda Gentil. E aí tem essa questão agora dessa atração, que eu posso morder a língua, mas me parece uma bomba também. Sim. Me parece que é uma questão de tempo. Eu acho que não vai ter uma segunda temporada. Ela tá estruturada em cima de dois erros fundamentais. O único acerto desse programa é o cardápio. Prato simples que qualquer um pode fazer. Fora isso, o resto é um grande equívoco. Rã? É? Rã? Não, vai. Assim, mas já vi outras coisas muito mais sofisticadas. Eu pensei já em trocar rã, põe no frango. É, o pessoal diz que parece. Agora, tem isso que foi uma grande discussão durante a semana, né? Aquela briga que a Ana Maria teve com o chefe de cozinha que queria fazer pratos mais sofisticados. E ela não queria de jeito nenhum. Pratos simples que todo mundo pode fazer. Isso a gente já assiste de segunda a sexta. Isso já tem na TV, exagero até. Leandro Rassum, quando eu assisti, Sônia, eu pensei, eu não entendi, mas se eu der opinião agora, vai parecer precipitado. E não é precipitado, porque quando você assiste, nada contra ele, mas falta uma dosezinha, falta um carisma ali, falta uma pitadinha, faltou alguma coisa. Não tem o cara dele, não tem. Ele é humorista. Eu acho que ele não tem peixe de apresentador. Isso, eles queriam até dar um ar mais divertido, mais descontraído, uma coisa assim. Foi o que fizeram com o Se Joga, colocando o Eric Braz também. Foi, que também não funcionou. A Fabiana Carla, e não fez sentido também. E eles estão nessa onda, né? A Globo vem nessa coisa de colocar atores e atrizes pra apresentar atrações, né? Tem tantos apresentadores disponíveis aí, fora da Globo também, que poderiam fazer um grande sucesso. Mas assim, o programa é da Paola, ela que tinha que comandar. Era isso que o público estava esperando. Agora, se está com essa frente toda gravada, não dá pra dar férias pro raço. Porque ela era jurada apresentadora no programa, né? Sim, exatamente. Jurada apresentadora. Ela poderia muito bem ali ser a apresentadora desse programa. O Lobianco fala... E ela veio com uma promessa de ser a grande estrela nessa área de culinária da emissora. E por enquanto, nada. Ela ficou apagada. Ela não teve espaço pra ser a Paola Caracel. Não era um teste? O Lobianco sempre falou isso aqui algumas vezes, que isso era um teste pra ver se a Paola... Ou esquenta pra supermanhã, né? Se ela iria ter um desempenho pra, de repente, pegar o lugar da Ana Maria e ocupar. E aí, a Paola vai ficar prejudicada, né, Lobianco, nesse teste? Falaram algumas coisas sobre a Paola. Primeiro, falaram, né, vamos contratar e vamos segurá-la pra que ela não faça nada pra ninguém. A gente viu que isso aconteceu de agosto a dezembro. Depois, teve um papo que vamos começar colocando um quadro no Fantástico pra esquentar a Paola num horário nobre. E aí, veio a possibilidade desse programa, né? Então, acredito que colocaram de lado o Fantástico e deixaram ela, porque é um programa novo, é um formato novo, enfim. E tinha esse papo mesmo. Vamos ver como vai ser o termômetro com ela no domingo, já pegando ali intimidade com o meio artístico, sendo mais conhecida do público de final de semana. Então, quer dizer, mas eu não sinto que é um teste justo pra ela também. Não é, imagina, tiraram, puxaram o tapete da Paola. Pediram que ela mudasse o perfil. A Paola volta mais leve, ela disse que é também uma opção dela. Não volta tão carrancuda como ela fazia lá no outro reality show, no Masterchef. Mas esse perfil dela é o que o público amava, caras e bocas claras. Mas são artistas, não pode fazer assim, acho, né? Você pode mudar a pessoa, né? Será que mexe com os artistas, eles levariam, tem o ego também do público? Não, acho que não. É, acho que não. Se é uma mudança natural, se faz parte de um processo, né? Mas caras e bocas, caras e bocas, não. O programa é da Paola, dá pra ela o programa e vamos ver o que acontece. Eu tava feliz lá no ano de tarde, né? Eu tava feliz lá no ano de tarde. Eu tava feliz lá no ano de tarde.